E mais de 230 bilhões de reais vão ser injetados na economia com o pagamento do 13º salário, segundo o Diese. Quem comenta é Ricardo Caldas. Bom dia, bom dia a todos. O nosso tema de hoje é algo bastante conhecido dos brasileiros, o 13º. O Brasil é um dos pioneiros na introdução desse mecanismo de renda e depois ele foi seguido e é adotado hoje em grandes potências, como, por exemplo, a Alemanha, para citar a maior economia da Europa, mas também é adotado em países como Áustria, México e Portugal. Claro que cada um dentro da sua legislação, que é bastante diferente da nossa. De qualquer maneira, nós gostaríamos hoje, telespectador, de compartilhar com você os valores envolvidos no 13º e como eles são importantes para a economia. Nós preparamos uma arte com a nossa equipe de produção e essa arte está aqui para você conferir. Então, vejam só, o 13º vai trazer para a economia um valor estimado em algo em torno de 232,6 bilhões, que certamente, evidentemente, vai dar um grande impulso nesse final de ano. Estima-se que cerca de 83 milhões de brasileiros e brasileiras são aptos a receber o 13º. Quem são eles? São, basicamente, os brasileiros com carteira assinada, os trabalhadores com carteira assinada, mas também os aposentados e os pensionistas. Então, todos esses trabalhadores têm direito ao 13º. Estima-se também que o rendimento nacional médio gerado pelo 13º será algo em torno de R$ 2.500. Então, com esse valor, que é um valor a mais, as pessoas poderão ou quitar pequenos empréstimos, poderão também comprar os seus presentes de Natal ou poderão adquirir um bem que já estavam de olho, como uma motocicleta, um equipamento de transporte ou algo que vai enriquecer a sua vida pessoal ou a sua vida profissional. Então, o 13º hoje, ele conquistou o Brasil e ele é muito bem recebido por todos.